Adeus, Diogénio de Andrade Já gastámos as palavras pela rua, meu amor, e o que nos ficou não chega para afastar o frio de quatro paredes. Gastámos tudo, menos o silêncio. Gastámos os olhos com o sal das lágrimas. Gastámos as mãos à força de as apertarmos. Gastámos o relógio e as pedras das esquinas em esperas inúteis. Meto as mãos nas algebeiras e não encontro nada. Antigamente tínhamos tanto para dar um ao outro. Era como se todas as coisas fossem minhas. Quanto mais te dava, mais tinha para te dar. Às vezes tu dizias, os teus olhos são peixes verdes. E eu acreditava. Acreditava porque ao teu lado todas as coisas eram possíveis. Mas isso era no tempo dos segredos. Era no tempo em que o teu corpo era um aquário. Era no tempo em que os meus olhos eram realmente peixes verdes. Hoje são apenas os meus olhos. É pouco, mas é verdade. Uns olhos como todos os outros. Já gastámos as palavras quando agora digo, meu amor, já não se passa absolutamente nada. E no entanto, antes das palavras gastas, tenho a certeza de que todas as coisas estremeciam só de murmurar o teu nome no silêncio do meu coração. Não temos já nada para dar. Dentro de ti não há nada que me peça água. O passado é inútil como um trapo. E já te disse, as palavras estão gastas. Adeus.